Hi, Maurício! Tudo bem com vocês? Aqui é Teus com H e eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra esse canal maravilhoso que você está assistindo, inclusive. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, na verdade a gente veio meio que reagir aqui, algumas máscaras de pessoas que resolveram fazer máscaras personalizadas, que resolveram não seguir o padrão das máscaras, né? Resolveram inovar e não deu muito certo. É lento! Vocês vão perceber comigo até nesse vídeo, então assiste aí até o final pra você perceber comigo essas máscaras aí que não deu muito certo. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí embaixo. Vamos chegar a 6 mil ainda esse ano, por favor! E afins, curte esse vídeo também e ativa o sininho de notificações, que é mega importante você assinar o sininho de notificações. A gente dá um negócio embaralhado, como sempre vocês me conhecem e sabem que eu sempre embaralho aqui. Mas enfim, ativa os sininho de notificações pra o YouTube sempre te notificar de quando vai sair vídeo novo. E deixa o seu like também, que é muito importante pro YouTube saber quando sai vídeo novo e afins. Então é isso, vamos começar esse vídeo maravilhoso. E me siga nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, o link delas estão aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, a gente vai ver o quanto o ser humano tem a cabeça mais à frente, né? Que é fazendo um negócio ali meio camuflado. Eu vi que saiu uma época que tinha pessoa que até passava maquiagem por cima da máscara. Tipo, gente... Não, né? Pelo amor de Deus! Ficar na máscara, maquiagem até vai. Agora passar maquiagem por cima não dá. Mas a gente já começa com essa foto aqui desse moço, que já quis até continuar a barba na máscara, né? Que dá pra perceber. Porém, o que a gente percebe nessas máscaras, dá pra perceber que também, é que o nariz das pessoas ficou meio estranho, né? Ficou um pouquinho meio que grande. E afins, o tom de pele também mudou. Porque na máscara tá bem diferente do tom de pele dele, meu anjo. Eu não indicaria você fazer. Com certeza você de máscara seria bem mais bonitinho do que tá assim. E afins. Aqui ele quis dar uma continuada ali do negócio da barba, que deu pra ver, né? A boca também ficou um pouquinho grande do que é, provavelmente. E o bom é que se você sorrir, ninguém vai ver, né? Tua boca tá ali e tua barba também. Não mexe nada. Não mexe que o olho, né? Se você sorrir. É igual a máscara normal, mas as pessoas querem inventar. Querem trazer máscara nova aqui. E afins. Vou dar nota também pra essas máscaras, né? Nessa nota... Eita, querido. E nessas notas de 0 a 10... Meu celular tá querendo se mexer, né? Meu celular não tá querendo ficar aqui. Pra essa máscara de nota 0 a 10... Ó, 0 é muito ruim e 10 é muito boa. Nessa máscara, eu dou 4. Vamos dar 4 pra essa primeira máscara. Porque é um negócio bom ali, quis continuar a barba e afim. Dou 4 pra essa máscara, então. A segunda máscara dessa moça aqui, na verdade, não deu muito certo a máscara dessa moça. Porque a boca dela ficou parecendo a boca da Momo. Não, quem sou eu pra julgar depois de julgando o vídeo inteiro, né? Mas enfim, a boca dela ficou meio que parecida com a boca da Momo. Então eu não achei muito legal também. O nariz dela, gente. Toda máscara a gente vai ver que o nariz fica meio grande. E afins. Mas não tem muito o que eu falar dessa máscara aqui. Pelo menos o tom de pele, ela acertou um pouquinho, né? Da máscara pro negócio. Mas eu queria saber se tem uma empresa específica que faz máscara personalizada através de uma foto que você manda. Ou se essas pessoas fazem máscara em casa mesmo. Porque não é possível uma empresa ser tão ruim assim. Ao ponto de fazer uma boca parecida com a da Momo. Se bem que na foto ela tava assim... Ela tava fazendo... Ai, eu não consigo fazer esse negócio de palhaço, It. Mas, gente. Pra essa máscara aqui, de 0 a 10... Eu vou dar um 5 pra essa máscara, vai. Merece um 5. Então a gente dá 5 pra essa máscara aqui e 4 pra outra. Mas eu confesso que essa aqui ficou parecendo a Momo. Mais um pouquinho, era só puxar o olhinho ali. Era a Momo da vida. Virou a Momo. Vamos falar das pessoas que resolveram também colocar máscara, gente. Elas resolveram colocar sorriso na máscara. A gente já vê que não dá muito certo. Porque até não sorria às vezes de algumas pessoas. Não dá muito legal também. Mas, enfim. Essas aqui, quis colocar um sorriso na máscara. Que o sorriso dela ficou meio que com uns dentes enormes. E também dá pra ver aqui que o nariz dela pega aqui, ó. A metade da bochecha, gente. Que nariz... Nem o nariz do Shrek... Nem o nariz do Shrek pega a metade da coisa. Nem o nariz do Shrek, gente. Pega a metade aqui da bochecha. O nariz dela pega. Misericórdia, gente. Essas máscaras só estão servindo pra não sei o quê. Porque pelo menos você anda feliz na rua, né? Você tá triste, mas anda com o sorrisão ali com os dentes enormes. Inclusive, eu acho bonito o dente grande. Não, me julguem ou me julguem aí também. Mas um dente desse tamanho, gente. Um dente desse tamanho. E ainda é abertinho, né? Tem janelinha no dente. Olha que legal. Mas enfim, uma nota pra essa máscara que eu dou... É só pra essa máscara eu dou nota 6. Amei a criatividade do sorriso. Amei os dentes também que tão branquinhos na máscara. Então eu dou nota 6. Só o narigão que vem aqui, né? Que se cai um ranho... E afins. Vai ter um ranho gigante. Mas enfim, dou 6 pra essa máscara. A próxima máscara é aquela máscara que você quer ir no dentista e você não quer abrir a boca. Exatamente essa máscara aqui. Porque, meu Deus do céu, é só você ir no dentista com a máscara que ele já olha e já tira as caras que tem no teu dente. Porque, meu Deus, pelo menos essa dos dentes não é tão grande quanto a da outra. Mas o nariz, nossa senhora, é mais aberto que não sei o quê. Se você for olhar assim debaixo do nariz, já enchar o coração. Que misericórdia. Mas essa é aquela máscara pro dia que você não escova o dente e não quer ir no dentista porque não escovou o dente. Ou porque tua escova quebrou. Não me julgue que já aconteceu comigo. Mas é afim, gente. Então, não sei o que falar dessa máscara. Também é uma máscara que envolve sorriso que anda feliz na rua. Mas, meu anjo, a criatividade talvez não dá muito certo, né? O ser humano não tem. O ser humano precisa ser estudado. O ser humano precisa ser estudado. Inclusive, o dono dessa empresa precisa ser estudado. Mas, enfim, de 0 a 10 de nota pra essa máscara, eu dou nota 5. Porque eu não gostei do negócio do nariz aberto ali, né? A gente vai que na foto ela tava com ranho e aí saiu ranho ali. Misericórdia. Não que não seja normal sair ranho, né? Mas é afim. Não vai ser obrigado a ficar olhando numa máscara. Esse cara aqui já resolveu optar pelo negócio da máscara mais séria ali, sabe? Do negócio de estar tirando. Tá tirando, quer o quê? Quer ir pra briga? É aquele negócio que você não precisa sorrir na rua. Aqui você não quer sorrir pra ninguém. Então, você vai andar com uma máscara séria. Você não vai andar com uma máscara de sorriso. Gosto que a gente colocou aqui que a gente tava reagindo a essas máscaras de sorriso. Aqui ele anda com a cara séria. Mas, como sempre, parece que o nariz dele foi enxergado de um microscópio. Porque, como vocês podem ver, até pelo menos dá pra ver que tem o nariz dele, gente. Meu Deus do céu. Vamos cuidar pra colocar o nariz na máscara, gente. Porque o nariz é um negócio do negócio sério, né? Aí você coloca numa máscara, fica meio que estranho às vezes. Mas, enfim, eu gostei dessa máscara. Por mais que ele esteja sério. Por mais que é afim. Mas dá pra ver que acompanha bem o rosto, a máscara também. Então, essa eu gostei mais ou menos. Então, de 0 a 10 pra essa máscara, eu vou dar um 7, vai. Eu vou dar um 7 pra essa máscara. Eu gostei da criatividade. Por mais que o nariz parece que foi olhado de um microscópio. Mas o resto tá legal. Máscara e afim. O design, né? O design. Eu queria saber onde é que é essa empresa, gente. Eu queria ver as fotos das máscaras que essa empresa já fez. Porque provavelmente no feed ela posta fotos bonitas. Mas aí vai ver, né? As fotos do... E afins. E esse outro aqui, gente. Eu vou aproveitar e já falar desse outro velhinho aqui. É velhinho, será que eu uso esse termo? E afins. Esse outro idoso aqui resolveu fazer uma máscara. Que acompanhar ele. Mas o nariz dele ficou meio estranho. Como vocês conseguem ver, gente? Vocês conseguem acompanhar o nariz dele como tá meio estranho? E ainda mais o recorte aqui e afins. Não vou julgar o nariz... Ai, gente. Não tem como não julgar o nariz dele. Eu sei que você tá pensando a mesma coisa que eu. Sua mente poluída também tem o mente poluída. Então, assim. Mas, enfim, gente. O nariz dele tá bem estranho aqui. Bem estranho, inclusive. Mas quem sou eu pra julgar o nariz dele estranho, né? O nariz da máscara, tá, gente? Não tô julgando o nariz dele. Não vem falar, não. Ai, tá julgando a aparência. Não, gente. Tô julgando a aparência da máscara. Mas, enfim. Pra essa máscara eu vou dar uma nota 3. Porque, assim, o nariz tá meio estranho. A pele também tá cheia de mancha na máscara. E não acompanha a pele do rosto. Não gostei muito. Tô dando nota 3 pra essa máscara aqui. Infelizmente, nota 3. Sabe aquela hora que você quer dar um sorriso fingido e você não sabe como fingir o sorriso? Então, essa máscara aqui desse cara, ele já anda com um sorriso fingido na rua. O bom é que ele não precisa nem forçar nada, né? Se uma pessoa pergunta... A minha roupa tá boa? Ele só faz... Tá ótima. Porque a máscara já representa a expressão dele. Eu confesso que essa máscara foi uma das mais criativas que eu achei até aqui, gente. Eu, por mais que ele tenha, provavelmente, querido colocar um sorriso... Querido... Querido? Existe essa palavra? Por mais que ele tenha tentado colocar um sorriso na máscara, talvez o sorriso dele não seja tão legal assim. Porque na máscara não saiu tão bom assim. Talvez o sorriso dele seja, tipo... Eu não tô forçando, mas é meu sorriso. E afins. Mas eu achei legal essa máscara também aqui, gente. Eu achei legal. É a máscara daquele, tipo, não quero sorrir pra você na rua, mas eu vou sorrir fingido mesmo. Então, pra essa máscara eu dou nota 5. Essa máscara merece nota 5. Metade da nota, vai, gente. Uma nota boa. E afins. Eu gostei dessa máscara. Aqueles aqui jogam, jogam, jogam a máscara, mas gostou. Mas eu confesso que tá um sorriso um pouquinho fingido. Mas ela foi a que mais acompanhou o rosto e afins. E o nariz, principalmente. Então, né. Essa máscara aqui eu vou confessar pra vocês que é uma das melhores, gente. Porque... Para pra pensar comigo. Essa máscara tá acompanhando o rosto dele. Dá pra ver que é o rosto dele. E diferente de algumas que passou aí, o nariz dele tá quase perfeito ali também. Então, eu acho que essa máscara é uma das melhores. Inclusive, até o bigodinho não saiu forçado, né. Se é que se chama esse bigodinho. Porque o meu chama de... Cerca de sei lá o que. Porque misericórdia. Mas, enfim, gente. Essa máscara acompanhou bem o rosto dele. O bigodinho, a boca. Porque, inclusive, eu gostei dessa máscara. Essa máscara, acho que foi uma das que eu mais gostei. Que mais acompanhou a expressão de rosto e afins. Mas é acreditado, né, gente. Por que fazer se você não precisa? Por que fazer se tem máscara branca? Por que fazer se tem um monte de máscara aí também? Um monte de máscara colorida. Um monte de máscara e afins. Pra você comprar, você vai comprar justo uma que parece com o seu rosto? Será que mandaram fazer ou literalmente compraram uma máscara que tinha com o rosto? Agora eu fiquei curioso também. Porque na gringa tem essas coisas, né. De você comprar coisa com o rosto. Mas, enfim, essa máscara é uma máscara que eu dou nota 8. Dou nota 8 porque eu achei que acompanha super o rosto dele. Nossa, eu bati no microfone, gente. Desculpa. Acompanha super o rosto dele, afins, a expressão e tal. Então eu dou nota 8 pra essa máscara. Essa máscara aqui, gente. Essa máscara é a expressão que te representa. Que é aquela hora que falam assim. Então, você pode ajudar em tal coisa? Sorrisinho que você dá e afins. Mas essa máscara aqui também acompanha super o rosto dele. Mas é afins, gente. Sorriso é muito forçado essa máscara. É até mais forçado do que aquele que jogou que era mais forçado. Mas, afim, quem somos nós pra julgar, né. Talvez eles tenham pegado fotos pra fazer a máscara virar... Tipo, fotos pra fazer como exemplo da máscara. Talvez a foto que ele pegou não fosse tão boa assim. Então, por isso a gente não julga. Mas, gente, muito bom. Misericórdia é a expressão de qualquer coisa na tua vida. Tipo, toma e manda se lavar a louça. Eu quero morrer! Mas, enfim, gente. Essa máscara aqui é boa. Eu gostei dessa máscara. Aquele like passa o vídeo inteiro julgando a máscara. E, no fim, gosta dela. Mas, enfim. Pra essa máscara eu dou nota 4. Pra essa máscara eu dou nota 4. Não gostei muito do sorriso. Não gostei muito do sorriso. E, afim. O nariz também não acompanha muito. E, afim, gente. Mas, é isso. Foi a última foto, a última máscara aqui que a gente reagiu. Mas, foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aí embaixo se você não for inscrito no canal. Deixa o seu like nesse vídeo que é mega importante pro YouTube levar o meu conteúdo pra mais pessoas. E a gente ganhar mais pessoas novas nesse canal. E, afim. Eu ia falar pessoas novinhas. Mas, pessoas novinhas é estranho. Pra gente ganhar mais inscritos novos nesse canal. Comenta aí embaixo também mais vídeos que vocês querem aqui. Mais coisas que vocês querem que eu traga no canal. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. É só clicar lá no link. Lembrando que, se você me seguir, você vai ficar com o teu crush. Vai conhecer teu ídolo esse ano. Então, vai lá. Corre. E, afim. Então, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. Bye.